Bom, vocês vêm-te, podem mostrar para aquilo que eles provam, podem ir longe, não vai ser muito fácil. Olha ali, na garganta dali, se for mais alguns hongos, estão sempre para uma espada, a gente tem que esperar a condilação em baixo, para ver se isso vai com a bem. E para entrar ainda vai ser pedido a câmara mais vazia. Mas agora eu já estou aqui, está muito longe. Eu vou lá ver como é que é escuro. Há sempre um sítio que é complicado, se isso é através da minha migada, e ele está a razão, e se uma pessoa só vai sair aqui, mesmo para tomar mão, se morre nem com a mão aqui, é impressionante. Eu vou lá ver se neve, eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com a gente, mas não se vai. O que é isso? Ah, porque ao invés de fazer um vídeo de paz, que não estão tão úmido, vai para os abanhões. Agora vamos. Próximo pouco passado, sem louco para entrar. Agora está a fim. Vamos lá com a escuridão. Chiavaia, está o manco de ar e, o manco de ar e, o manco do mar. O manco de ar e, o manco de ar e, o manco de ar e. Tchau, tchau. 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 Vá para o peixe! Vá para o peixe! Vá para o peixe! Hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. O lixo que se encontra no morro, na Áustria, com muita fartura. O lixo que se encontra no morro, na Áustria, com muita fartura. O lixo que se encontra no morro. O lixo que se encontra no morro, na Áustria, com muita fartura. O lixo que se encontra no morro, na Áustria, com muita fartura. O lixo que se encontra no morro, na Áustria, com muita fartura. O lixo que se encontra no morro. O lixo que se encontra no morro. O lixo que se encontra no morro, na Áustria. O lixo que se encontra no morro. O lixo que se encontra no morro. Vamos lá. 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 Não! É nada aí, não é? Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, não dá para mais. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. Auras de pradence, profundidade, vamos para as obras de pradence. 3 4 5 7 5 5 Não tem nada famosa, espantar Lá vez que espalha bem hoje, não se espalha tudo nele Não tem nada É umproco Para além do nosso site, não da famosa a Páscoa ou a pescaria, ainda a entrada foi terrível. O que me leva, ele até pensava que o monge tinha o voo do Guayal. Vai ser muito difícil voltar para aqui, pelo menos sozinho, sozinho não vai ser forte. Não foi fócil entrar, nada, nada, não. Pode atacar as espadras ali, coloque a onda ali fora e depois tu não consegues controlhar para desviar os da espadras. Agora que eu tenho o fio e o cosque do espolha-bigote protegidos com peças de PVC. Não estava fácil. Agora o volo para cima, pule as rodas para casa. Agora o volo para cima, pule as rodas para casa. Não está ficando tão bem, não está ficando bem. Agora o volo para cima, pule as rodas para casa. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.